Olá, a gente começa agora mais uma edição do CINOTICIAS com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Donos de boates são presos pela polícia no bairro Novo Horizonte, em Linhares. Menores suspeitos de envolvimento na morte de idosos são apreendidos em Soretama. Polícia Rodoviária Federal dá início à operação Carnaval nas rodovias. O Ministério Público pede a proibição da pesca no litoral norte de Aracruz até Regência, em Linhares. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleio Tomentes. Veja também uma entrevista com o vice-presidente regional da FINDES, Paulo Joaquim do Nascimento. Ele fala dos desafios a serem superados pela indústria local. E o esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTICIAS. Linhares se vê aqui. Uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de donos e do gerente de uma boate no bairro Novo Horizonte, aqui em Linhares. No local, segundo a polícia, funcionava uma casa de prostituição. Uma adolescente de 17 anos foi encontrada lá. A ação da polícia aconteceu na manhã desta quinta-feira, nesta boate que funciona no bairro Novo Horizonte, em Linhares. No local, foram encontrados cerca de 3 mil reais em dinheiro, drogas, armas de fogo falsas, aparelhos celulares e outros objetos. Três pessoas foram presas. Segundo a polícia, o imóvel funcionava como casa de prostituição. Uma adolescente de 17 anos foi encontrada no local e confirmou que fazia programas sexuais. Ela foi levada para o conselho tutelar do município. Dois proprietários e um gerente da casa noturna passaram toda a tarde desta quinta-feira aqui na Delegacia Regional de Linhares, prestando depoimento. Mulheres que trabalhavam como garotas de programa no local também foram ouvidas como testemunhas. Segundo a polícia, os presos nesta operação serão indiciados por três crimes. Em sede policial eles vão responder pelos crimes de manutenção de casa de prostituição, manter casa de prostituição, rufianismo, de modo que os donos da casa de prostituição se aproveitavam, auferiam lucro com a prática da prostituição pelas meninas. Eles vão responder também por favorecimento da prostituição de adolescente, uma vez foi constatada a presença de um adolescente na casa, que estava praticando programas, não no momento, mas que já há algum tempo estava na casa praticando programas. Então em sede policial eles vão responder de início por esses três delitos. Segundo o delegado, após serem ouvidos, os suspeitos serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A ação, realizada em conjunto entre as polícias militar e civil, contou com várias denúncias anônimas. Todas as nossas apreensões de armas, de drogas, são fruto de uma parceria, de uma integração entre a polícia militar, a polícia civil, a prefeitura, as secretarias no geral e a sociedade de forma geral. A sociedade vem denunciando, não está sendo conivente com a criminalidade, com o tráfico de drogas e é muito importante e vital a denúncia mesmo. No local onde funcionava a boate, ninguém quis falar sobre o assunto. Bom, essa ação também aconteceu em outros bairros aqui da cidade e resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, segundo a polícia. Três menores suspeitos de participação na morte do idoso Valdivino da Silva, 68 anos, morto com seis tiros na noite da última terça-feira em Soretama, foram apreendidos pela polícia. Os menores, que segundo a polícia vinham aterrorizando os moradores do bairro Salvador, foram encontrados na madrugada desta quinta-feira. Com eles, foram apreendidos também um revólver calibre .32, 27 buchos de maconha, 53 pedras de crack e R$ 600 em dinheiro. Todos foram encaminhados para a unidade do IASIS. O Ministério Público Federal pediu a suspensão imediata da pesca de qualquer natureza na região da Foz do Rio Doce, entre a Barra do Riacho, em Aracruz, até o Ipiranguinha, em Linhares. Segundo o Ministério Público, a medida tem como objetivo preservar a saúde da população que consome os pescados da região e a sobrevivência das espécies já impactadas pelos rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem da Samarco, em novembro do ano passado, em Minas Gerais. Ainda de acordo com o órgão, a interdição da pesca vai garantir a conclusão dos trabalhos técnicos que buscam diagnosticar os impactos da lama no mar e a contaminação dos recursos pesqueiros. Toda quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres, com o advogado Cleito Mendes. A primeira dica que eu dou no ano são sobre os contratos feitos no universo virtual. Contratos são os pactos que as pessoas físicas ou jurídicas fazem entre si para comprar bens, produtos ou contratar serviços. Todos os dias, todos nós firmamos vários contratos sem muitas vezes a gente ter a percepção disso. Por exemplo, quem usa o WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais e o serviço do Google, precisa estar atento aos termos de uso e privacidade que a empresa impõe. Esses termos valem como contrato. Você quer um exemplo? Digita no Google lá, histórico de localização do Google. Você vai ficar impressionado como o Google vai mostrar onde você esteve em cada ponto do planeta, minuto a minuto, desde o dia que você cadastrou seu celular nele. Esse histórico, ele pode fazer prova em juízo, por exemplo, dos últimos lugares que você teve. Um exemplo, você dizer que estava em Vitória e não em Linhares no dia de determinado crime e provar isso pela história de localização. Funciona. Só que também pode servir para uma mulher ou um homem ciumento fuçar o seu celular e descobrir que você não estava no futebol de domingo. Eu digo isso porque, por mais invasivo que isso seja, você permitiu, por contrato, que o Google fizesse isso. Um outro exemplo que eu dou e que recomendo muito, são as compras via internet. Especialmente as que a gente faz aí no Mercado Pago e no PagSeguro. É comum, às vezes, o consumidor ser lesário porque ele não se atentou, por exemplo, aos prazos de reclamação do produto. E na justiça, meus caros, contratos valem mais do que saliva. Ou seja, não adianta eu dizer, ah, mas o vendedor disse assim e o contrato desassado. Vai valer o contrato. Por fim, a dica de sempre. Na dúvida, consulte um advogado de confiança. Até mais. Obrigado, doutor Cleiton, pela participação e pelas dicas e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira de carnaval em toda a região. Sexta-feira de sol e poucas nuvens. Em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 36. São Mateus, mínima de 22, a máxima 31 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 33 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver que a Operação Carnaval da PRF começa à meia-noite desta sexta-feira. É um instantinho só, mas já voltamos. Começa à meia-noite desta sexta-feira a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. O fluxo de veículos já é maior na BR-101 e deve ficar mais intenso ao longo desta sexta-feira. A principal dica é antecipar a viagem o máximo possível. Entre as datas comemorativas, como o Natal e o Réveillon, o Carnaval é considerado pela Polícia Rodoviária Federal o período mais crítico e violento em decorrência do uso abusivo do álcool. Por isso, a fiscalização nas estradas será reforçada durante os dias de folia. A PRF inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2016, que vai se estender até a próxima quarta-feira de cinzas. Os acidentes que mais causam letalidade nas pessoas são as colisões frontais, isso é devido ao excesso de velocidade, a ultrapassagem e o uso de bebida alcoólica. Então nós estaríamos focando a fiscalização nesses três topos, principalmente. O movimento aqui na BR-101 tende a aumentar a partir da tarde desta sexta-feira de Carnaval. E o efetivo da PRF estará a postos para abordar e autuar os condutores infratores. Por isso, é importante que os motoristas tomem alguns cuidados antes e durante a viagem. É fazer o check-up do veículo e documentação para não ficar na estrada com problemas. Estar à pressa, ir com calma, fazer o planejamento da viagem. Algumas outras dicas passadas pela Polícia Rodoviária Federal são viajar com os faróis dos carros e motos ligados, usar os cintos de segurança, capacete, ter a cadeirinha para crianças e prestar atenção nos trechos com maior índice de acidentes. Em Linhares, por exemplo, o trecho mais perigoso é o perímetro urbano do município, do quilômetro 140 ao quilômetro 150. Lembrando ainda que quem for pego dirigindo alcoolizado através do teste de alcoolemia terá de pagar uma multa de R$ 1.915,00 e ainda terá habilitação suspensa e ser impedido de seguir viagem. Então, o melhor a fazer é seguir as dicas para pegar estrada com segurança, não ter dor de cabeça e garantir não só esse carnaval, mas todos os outros que virão. É isso aí, tem que tomar alguns cuidados e ter cautela ao viajar para as praias aqui da região. Comerciantes de regência comemoram a boa procura por pousadas na vila. A maioria já está com as reservas praticamente garantidas. Opção para quem busca um carnaval diferente, regada pela simplicidade, mas sem perder a alegria, regência é a opção certa. O mini-trio Fubica é sucesso todos os anos no balneário. A programação de carnaval de regência começa nesta sexta-feira com matinê, animado pelo Trio Fubica, blocos de rua, além de orquestra urbana e shows regionais. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 475,00 a saca. Arábica 7, R$ 369,00. Conilô Tipo 7, valendo R$ 384,00 a saca. Fábio Júnior da Silva, conhecido como Peninha, 18 anos de idade, foi preso como um dos suspeitos da morte de Claudinei Muniz Gomes, 25 anos, em Soretama. A prisão dele aconteceu nesta quinta-feira. O crime, segundo a polícia, aconteceu em setembro do ano passado. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Fábio teria praticado o homicídio em companhia de um menor que já está internado no Iazes. O assassinato pode ter ocorrido por causa de desavenças por uma bicicleta. Lamentável, né? Agora a gente confere as informações esportivas com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Linhares no Esporte Profissional Capsa Bão de Futebol 2016. Uma boa notícia para os torcedores, para os linharenses. O jogo Esporte Clube Linharense, que tem o mando de campo, e Linhares Futebol Clube, vai ser mesmo no Estádio Jaquim Calmon, Campo do América. Confira agora, já que não vamos ter o tabelinho esportivo de terça-feira de carnaval, os elencos com algumas modificações. Então está aí, Linhares Futebol Clube, Esporte Clube Linharense, Estádio Jaquim Calmon, Campo do América, 13 de fevereiro, 16 horas. E é sempre bom lembrar que a equipe esportiva 920, da Rádio Cultura M de Linhares, que é da Rede Sim, vai transmitir este jogo ao vivo. É no 920 do seu rádio. Você vai ficar dentro do campo conosco. Para você de Linhares e região. Economistas dizem que 2016 será um ano ainda muito difícil para a nossa economia, como foi em 2015. Nós, nesta semana, ouvimos o vice-presidente institucional da FINDES Regional Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, que faz um panorama completo sobre a realidade da nossa economia e as perspectivas da indústria para este ano. Confira a entrevista. Bom, aqui ao meu lado, o vice-presidente institucional do Sistema FINDES, aqui na região de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, vai conversar conosco sobre as perspectivas para a indústria agora em 2016. Um levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Industrial do Espírito Santo, E10, mostrou que a confiança do empresariado capixaba continua a subir. O empresariado sempre é muito otimista, não é, Paulo? Pois é, Cláudio. Eu acho que a esperança não pode se perder. E nós, capixaba, já por natural, por natureza própria, temos esse perfil de, até por estar na região de muita luta, de buscar esse objetivo, essa busca incessante de ter essa produção, buscar essa riqueza para o nosso Estado e para o nosso desenvolvimento. Pois é, a indústria depende muito das políticas públicas, e o governo acaba de anunciar que pretende retomar a força da economia brasileira, mas, por exemplo, uma ideia é abrir empréstimos, é emprestar dinheiro. Você acha que essa é uma solução? O que seria de melhor para a nossa economia voltar aos eixos? Olha, Cláudio, eu acho que toda ideia, todo posicionamento, ele é bem válido, ele é bem posicionado. Mas nós precisávamos mesmo, na minha visão, é que tivesse mais credibilidade e mais firmeza nas ações. E essas ações fossem voltadas para geração de emprego, para gerar renda. Esse negócio de você falar que vai emprestar dinheiro, como que vai emprestar, para que emprestar, não é isso que o industrial precisa, não é isso que a população precisa. Nós precisamos de ter a garantia e a extensão do emprego, garantia dos negócios. Nós precisamos de ter mais credibilidade na geração dos impostos para o país se autossustentar. É isso que nós precisamos. A Petrobras, que havia desistido, segundo o atual presidente, de alguns investimentos no Estado, voltou atrás, teve um encontro agora recente com o governador, disse que pretende investir, também não deu prazo, também que seria algo muito importante para a nossa economia capixaba. É, é muito importante para o norte do Estado, nós temos investimento grande da Petrobras. Foi suspensa uma planta aqui no norte do Estado, de fertilizantes, que seria o grande propulsor do nosso norte do Estado, que tanto necessita. Mas temos que ser realistas, a questão do petróleo no mundo todo está em baixa. A Petrobras, principalmente, em função da crise que ela passa de governança, é muito triste. E eu acho que, nos próximos anos, ela tem que ficar em stand-by, e ela vai sofrer um bocado aí. Estão se autoajustando. A gente tem visto umas medidas tomadas internamente, que se for com a seriedade que se precisa, para ela ter um passo lá na frente de credibilidade mundial. E está precisando disso. Pois é, você como vice-presidente institucional da Fint, sempre tem batido na tecla de que a gente, por exemplo, aqui na nossa região, precisa de mais infraestrutura. Tem a duplicação da BR-101, tem esse projeto, que ainda não saiu do papel aqui para a gente. O aeroporto também, que tem projetos de ampliação. Você acha que isso merece ser acelerado agora nos próximos anos? Justamente porque a gente precisa crescer o mais rápido possível. Isso é fundamental. Você tocou em dois pontos para a nossa região. A BR, ela é da década de 70. Então, isso é insuportável. Já vamos para o segundo ano, pagando pedágio, já concluindo o segundo ano. Eu acho que a duplicação tem que vir rápido. Já foi privatizada, então ela tem que vir logo para nos ajudar. Um aeroporto funcionando em Linhares, o norte do estado, é muito para a nossa precisão. Isso faz alavancar o desenvolvimento. E a área portuária que está todo mundo esperando. Tem definições de portos aqui e ali. Se pelo menos ampliar, abrir os portos de Aracruz, para escoar melhor os nossos produtos, isso vai alavancar muito o norte do estado. Mas a BR, a duplicação da BR é fundamental. Nós estamos esperando. Já foi licitado, já foi aberto, já está sendo operado. Então, tem que ser duplicado. Nós precisamos disso. E o aeroporto que está em franca desenvolvimento para o norte do estado. Ele tem que vir logo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho do trabalho da Federação Capixaba da Indústria. A FINDES, alguns investimentos no sistema SESI-SENAI aqui previstos, vocês têm previsão de inauguração das ampliações do centro de estudos, de qualificação? Olha, nós estamos na ampliação, já ampliamos todo o SENAI. Agora estamos reformando e ampliando o número de salas de aula do SESI. Era previsto para se entregar agora para o começo das aulas letivas. Infelizmente, como obras, tipo obras públicas, obras de uma maneira geral, não vão conseguir entregar de imediato. As salas de aula a gente deve entregar, mas todo o amparato atrasa um pouco. Acho que até o Amidão entrega toda a estrutura pronta. Temos o recurso em caixa, temos toda a condição de ser feita. Nós vamos entregar todo ele pronto, um SESI moderno, com mais salas de aula, que é onde se faz a ligação SESI-SENAI, onde podemos ter toda a estrutura usando as duas instituições, onde nós podemos trazer mais e qualificar a nossa mão de obra, que é tudo que nós precisamos aqui, é ter a mão de obra qualificada para os melhores empregos, os melhores salários, ficar com os nossos filhos. Esse é meu sonho. Para marcar toda essa demanda. Aliás, o presidente Marcos Guerra tem falado também que o sistema pretende investir, inclusive, no setor de saúde, num serviço de saúde para a comunidade. Esse projeto pode sair do papel quando? Olha, o local vai ser no centro da cidade, já está alugado a casa onde vai ser feita. Nós estamos adequando o projeto, tem que ser adequado ao sistema todo. A gente acredita que agora, aprovando na prefeitura os projetos, as modificações, porque a questão de saúde é mais complexa, tem que ser aprovada pela questão ambiental, aquela questão interna toda. Também a reforma, ela é uma reforma rápida, mas eu acho que também, até o meio do ano também, deve funcionar toda a área, com toda a estrutura de saúde para o trabalhador da indústria. Paulo, o ano, para nós brasileiros, como já diz o ditado, começa depois do carnaval. Qual a sua perspectiva? A gente teve um ano de 2015 com a economia bastante retraída, um ano de muitos desafios. A sua perspectiva para toda a nossa indústria, sobretudo a indústria regional aqui, a indústria moveleira? Olha, eu sou bastante esperançoso. Eu acho que nós, como industrial, não podemos perder esperança nunca. Por exemplo, na minha indústria, o ano passado, em função de toda a crise, nós tínhamos uma design, contratamos mais outras, inovamos, criamos o catálogo novo, linha nova. Inclusive, eu já viajei duas vezes esse ano, estou indo viajar amanhecido para poder buscar novos clientes. E eu acho que é o seguinte, nós temos que fazer a hora. E a hora é agora, a crise, nós não temos que nos apegar e só falar em crise. Nós temos que buscar os resultados e nós estamos atrás deles. E a indústria moveleira, só aproveitando aqui o gancho, é uma indústria que sempre soube se reinventar. É por isso mesmo, acho que todo mundo tem que buscar as alternativas. E a alternativa você não pode ficar sentado atrás da cadeira, você tem que buscar, pesquisar, buscar inovação e buscar o cliente. O cliente está lá longe. Você tem que ir atrás dele e apresentar aquilo que você tem de melhor para trazer, para agradar, para levar até a porta do seu cliente. Pois é. E algo também que certamente é muito importante, que a comunidade quer saber, é em relação à manutenção dos empregos. A indústria moveleira realmente oferta muito emprego aqui em Linhares. São pelo menos 4 mil famílias que dependem dela. Nós podemos dizer que o emprego, pelo menos por este ano, a grande maioria dos empregos está garantida? Olha, Cláudio, o ano passado nós tivemos uma pequena redução, teve, mas se estabilizou. Eu acredito que esse ano todo mundo se adequou ao meio, apesar de ser um ano muito difícil de estar se projetando, mas como eu falei que vai todo mundo estar se reinventando, pode ser até que a gente volte a contratar. Eu ainda tenho essa esperança, ainda que a gente volte a recontratar, aumentar os turnos. Vamos ver. Ainda tem esse primeiro semestre que está mais espremido, mas a gente tem certeza que ainda vamos chegar no segundo semestre mais acalorado de novo e trabalhando com uma velocidade maior. Tá, João, quero agradecer aqui então essa conversa com o empresário Paulo Joaquim Dora Cimento, que é vice-presidente institucional do Sistema Fíndice aqui na região. Obrigado pela acolhida e pela entrevista. Eu agradeço ao sistema de televisão, a rede SIM de televisão, pela oportunidade de falar para os capixabos. A gente espera que seja um 2016 melhor economicamente para todo o país. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você pode participar, interagir conosco, enviando sugestões para o e-mail. pautalinhares.redesim.com O nosso conteúdo você acessa nas redes sociais, no facebook.com.br tvclinhares ou no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.